Saudações pessoal, daqui que fala é o MinerShiro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês, e hoje estamos aqui para continuar as decorações, eu que neste vídeo optei por começar pelo quarto, eu decidi que vou começar pelo quarto, que eu acho que na verdade é o mais útil, nós já fizemos tudo o que era necessário lá em baixo, basicamente nós não precisamos de subir cá para cima, caso queiramos dormir, já coloquei ali uma pequenina área de descanso, mas não é bem um quarto, é mais um mini-blish, então nós aqui vamos de facto trabalhar num quarto, quarto mesmo, nos próximos vídeos nós então iremos fazer aqui, podemos fazer aqui por exemplo a área de encantamentos, aqui para este lado, e para este outro lado a área de poções, tá bom? Então, neste vídeo vamos focar aqui, nesta divisãozita maior, que vai ser então o nosso quarto, bom, primeiro, eu quero usar materiais bem diferentes, do que está basicamente a base, bem que está mais à base, estão os brancos, então quero usar carvalho escuro, que é para destacar bem a cama, como é o LG, eu vou usar a cama roxa, que acho que combina, intercalando com a magenta, ou na verdade, vou intercalar aqui com a azul, eu acho que fica uma boa intercalização, não sei qual a palavra certa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, a verdade sai, eu só vou precisar de uma cor, enfim, bom, eu vou chegar aqui, eu vou pular três, no quarto eu coloco duas camas aqui, e porquê? Para começar a criar aqui um pouquinho mais de detalhe, primeiro, eu vou colocar aqui dois blocos, e agora, escada aqui, escada aqui, e escada aqui, ok, colocamos três escadas aqui, agora, um, dois, e três, aqui eu vou colocar um alçapão, e levanta, ok, aquilo com alçapão, e levanta, cerca, aqui, e agora faço o inverso, escada aqui, aqui, e aqui, vamos repetir aqui deste lado, aqui, aqui, e aqui, e agora, e agora, no centro, mais dois blocos, inclusive, ficou a faltar só uma coisa, ó, alçapão aqui, também, e baixa, estou a ver, ó, para ficar isto aqui, meio que, acerca, aberta aqui, para os dois lados, vendo assim, ó, deste jeitinho, agora, vou vir aqui, ó, coloco um alçapão aqui, vou pegar aqui na lã roxa, não, não é na lã roxa, é na lanterna, que eu vou utilizar aqui a lanterna, vocês podem usar a pedra de luz, podem usar o cogobrilho, ok, podem usar o que preferirem, eu vou usar esta aqui, que é uma tonalidade mais branquinha, isto aqui, de facto, sim, é para combinar com a tonalidade da cama, das paredes, e tudo mais, estão a ver, e colocá-la, ali, estão a ver, só para, de facto, fazer, uma iluminação ali atrás, da cerca, que eu acho que fica bem bonito, inclusive, aqui, ó, eu vou colocar escada invertida, ok, vou colocar escada invertida aqui também, agora, lanterna, alçapão embaixo, do lado aqui também, não, do lado, eu vou colocar outra escada invertida ali, assim, mas fazer a mesma coisa que lá tem embaixo, coloco aqui a escada invertida, e em cima, podemos colocar mais um alçapão, e agora, outros dois alçapões aqui, e criamos já aqui uma base para a cama, para nós, depois, podermos decorar, agora, para este lado, vou colocar escada, escada, laje, laje, e agora, vou fazer o seguinte, ó, escada aqui, escada aqui, agora, inverte, escada aqui, e escada aqui, também, ela vai criar este efeitozinho, que eu acho que fica bem bonito, agora, com o alçapão, coloco na frente, e levanta, portanto, assim, cria um efeito como se fosse, vamos ver aqui, ó, meio bloco aqui pelos cantinhos, inclusive, eu acho que até que fica melhor assim, mas, bueno, eu acho que fica melhor assim, para esta partezinha aqui, mais afastadita, é, eu gostei, vou colocar mais uma, um alçapão ali, e mais um alçapão aqui, bom, com esta basezita feita, e agora, vamos fazer aqui uma areazinha de escritórios, por assim dizer, eu vou vir aqui, ó, coloco duas tábuas, pulo um, coloco mais duas tábuas, aqui vai ficar bem juntinho, aqui, ó, da escada, mas, não tem problema, nós até podemos puxar mais um bloco para aqui, ó, só para dar um pouquinho mais de espaço, agora, seguindo a mesma linha, dois blocos aqui, pulou um, dois blocos aqui, eu vou usar a escada, mas com a escada fica melhor, ok, com a escada fica melhor, coloca ali, coloca ali, deste count, ó, duas, não, na verdade, uma escada só, ok, uma escada só, uma laje, e um alçapão, estou vendo, ó, meio que ir a intercalar, é, intercalar, não, mas, eu vou colocar elevações diferentes, agora, a mesma coisa, deste lado, assim, ali em cima, mantém tudo, no mesmo nível, mas para baixo, então, veré como se fosse uma subida, e agora, que nós já temos toda a base, o que nos falta fazer, é começar a decorar, de facto, vamos colocar aqui, ó, o atrelo, o livro e pena, vou pegar também aqui, na moldura, eu vou começar por decorar, aqui, as secretárias, porque ali, não tenho muito para decorar, até poderia, ó, colocar aqui, ó, dois alçapõezitos por aqui, ó, só, para complementar, ó, e mais, não, uma escada aqui, não, vou colocar aqui, assim, ó, na verdade, ó, vou colocar alçapão e baixa, alçapão e baixa, é, agora aqui podemos colocar escada, eu acho que, na verdade, não faria diferença entre escada e bloco, é, vocês poderiam colocar bloco, que não iria alterar em nada aqui, como se eu for, esta escada, esta escada, vamos trocar por bloco mesmo, ok, vamos trocar por bloco, assim, e aqui colocamos mais uma escada, com uma laixa no cantinho, talvez só para colocar aqui um pouquinho, mais de detalhe, como se eu podemos colocar estes cantinhos aqui também, agora, aqui, ó, substituir por bloco, a laixa aqui, escada, alçapão e alçapão aqui, eu acho que ficou melhor assim, agora aqui colocamos mais dois alçapões, e agora já temos todos os suportes necessários, bom, como é um escritório, eu vou colocar um mapa, ok, vou colocar um mapa, vou pegar também em papel, é como se fosse, é lá, o mais amarelo lá, sabe, documentos mais importantes, e o branco para documentos comuns mesmo, obviamente não pode faltar lampião, e um vasozito com alguma flor, como é o LG, eu pensei em usar aqui, ó, orcalho silvestre, ok, acho que combina bem, acho que combina bem, vou colocar aqui um atril de cada lado, aqui, ó, uma moldurazita, essa é a moldura livre e pena no atril, uma moldura de cada lado, ok, coloca aqui e aqui, lampião do lado direito, ó, coloca ali, coloca ali, vaso com alho silvestre do lado oposto, ok, e agora aqui, ó, vou colocar o papel branco do lado esquerdo, e o papel amarelo do lado direito, a mesma coisa aqui, ó, papel amarelo do lado direito, e papel branco do lado, vai, gira, gira, do lado esquerdo, aqui, ó, vou fazer o seguinte, um lampiãozito aqui, um vaso com o alho silvestre, e aqui atrás, deixa-me só eliminar tudo isto, eu vou pegar aqui na fogueira, vou pegar aqui também na pá, vou pegar aqui também no baú e no barril, ok, vou pegar nas folhas de azaleia e no cortador de pedra, ah, vou pegar também novamente, ui, peraí, vou pegar aqui novamente no vaso com a flor, novamente, vou usar a mesma flor aqui também, então, aqui atrás, eu vou colocar duas folhinhas de azaleia, que acho que combina bem, aqui em cima, ó, uma fogueira azaleia de cada lado, apagada, um baú do lado direito, e um cortador de pedra aqui do lado esquerdo, só para decorar mesmo, aqui, vou colocar um barril, vou colocar um barril, um baú, um baú, e um lampião. Bom, para terminar, talvez, só para não deixar esta maioca vazia, eu vou pegar aqui nos tapetes, que, como dizem, que é o que eu queria usar há pouco, o meu quarto, talvez, o meu quarto, eu não vou colocar este tapete vermelho, este tapete vermelho, podemos chamar que é meio que o tapete da entrada, inclusive, vou tirar aqui estes oito, talvez, que é para ficar dois aqui, dois aqui, talvez, meio que para ficar simétrico dos lados, para aqui tem quatro, para aqui tem quatro, e assim, dois de cada lado fica tudo simétrico. Mas, agora, como eu estou dizendo, como aqui é o quarto, ok, nós podemos brincar aqui um pouquinho mais com as cores, ok, vamos colocar aqui um tapetezinho diferente, ok, eu vou colocar aqui, ó, apenas nestes dois, coloco-se aqui à frente da cama, meramente decorativa, apenas, e posso colocar aqui na frente, também, ó, assim, um tapetezinho menor aqui, eu não coloquei aqui por causa do alçapão, e um outro tapete menorzinho ali, para limpar os pés antes de entrar no quarto, e, basicamente, vamos ver, nós já temos todo o quarto decorado, não é uma decoração ultra detalhista, mas, ficou bonito, é bem melhor do que deixar aqui esta parte totalmente vazia, e, até, acho que dá para brincar aqui um pouquinho mais, ó, tirando aqui este bloco, colocando escada, eu acho que até que fica melhor, colocando aquela covinha ali, mas, enfim, bom, eu neste vídeo vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e, tchau!